Surpresa boa continua no pagamento do INSS, eu explico para vocês com mais detalhes, também tem informação importante para quem precisa de mais dinheiro, canal Drone Diário lutando pelo direito de milhões de brasileiros, faça parte você também, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreva agora, ative o sininho das notificações, é de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho que eu faço diariamente e espero de coração estar ajudando a cada um de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, Instagram, Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, dá confiança, aquele joinha e acima de qualquer coisa participe, deixe o seu comentário, é de extrema importância que você participe para que essas informações possam ajudar outras pessoas, para que também as autoridades recebam essas informações, o canal Drone Diário, graças a Deus, já faz parte da conquista de milhões de brasileiros na luta pelos direitos, então vamos continuar lutando pelo direito de cada um de vocês, conto com a força de vocês sempre, vamos começar falando sobre os pensionistas e aposentados do INSS que estão prestes a receber uma excelente notícia, vocês viram aí, além do reajuste do piso salarial e a liberação de novos valores, os segurados do INSS contarão com um incremento na renda a mais a partir de agora, além disso serão disponibilizados os benefícios adicionais, que continuam como uma excelente surpresa, nós vamos conferir essas informações e tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que não receberam, mas vão receber e também aqueles que receberam apenas uma parte, não inteiro, não receberam tudo e ficaram com dúvidas além disso, nós vimos que lá no início do ano, o piso salarial, uma excelente notícia, passou aí para R$ 1.320, com isso também houve reajuste do piso do INSS, então desde maio, os beneficiários do INSS já estão recebendo os novos valores, além disso o governo federal também fez outros anúncios, nós sabemos que uma excelente informação é a questão da virada da folha de pagamento do INSS, e por que você tem que saber dessa informação? aqueles que precisam de uma ajuda financeira, exatamente, eu vou explicar para vocês com mais detalhes, então além disso, o governo anunciou também novas regras para ajudar as pessoas, nós temos aí uma dessas excelentes notícias, na minha opinião também, é a carteirinha do idoso, foi lançada pelo INSS, o meu INSS+, visando o que? a inclusão dos idosos em atividades culturais, lazer e demais setores da sociedade, além de usufruir de descontos, o que eu acho mais vantajoso aqui, é você ter descontos na assistência médica, ter desconto na farmácia, então é muito importante para você conseguir, apenas digitalmente, sem a necessidade de papel, você pode estar buscando lá no meu INSS, aí o pessoal que tem mais dificuldade com o aparelho celular, eu não tenho acesso ao meu INSS, eu vou ficar de fora desses descontos, em viagens, passagens, até mesmo atividades culturais, culturais, shows, cinema, teatro, enfim, vantagens em academias e outros lugares que assentem os comprovantes do INSS, não, ninguém vai ficar de fora, nesse caso, para você que não consegue acessar pela internet, vai estar podendo buscar direto lá no INSS, só peço que você ligue primeiro para o número 135, 135, de quebra a gente já traz uma informação excelente, que o 135 também está se tornando grátis para ligação de telefone celular, então é muita notícia boa para trazer de uma só vez, então para você que não tem acesso à internet, quer os benefícios de às vezes ter até 75% de desconto na compra de remédios, por exemplo, uma das vantagens, liga no INSS no número 135 ou vai pessoalmente até o INSS e pede para eles estarem imprimindo, para vocês tem que ser impresso, acho que a cada mês, eu não sei se muda todos os meses, essa carteirinha de vantagens, mas compensa, além disso, em 2023 nós vimos aí outra grande vitória dos aposentados e pensionistas, é muita notícia boa, como eu disse, se tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário para eu poder trazer para vocês com mais detalhes separadamente, então uma das grandes vitórias é a isenção do imposto de renda, que terá uma nova linha de corte, beneficiando aqueles que ganham até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos, dessa forma, quem recebe o piso nacional não paga tributos e nem terá desconto agora na próxima parcela do 13º salário do INSS, nós vamos falar sobre esse assunto também, com as novas regras, também mudará as margens de crédito do consignado, é aqui que eu queria chegar, uma outra grande vitória dos aposentados e pensionistas, os bancos estão oferecendo condições de pagamento diferenciados para aqueles que são isentos, é claro, de imposto de renda, vale a pena consultar aí nas financeiras as vantagens, uma vez que os aposentados e pensionistas estão pagando taxas de juros menores do que pagavam durante a pandemia, isso em 2023, graças a essa conquista que vocês tiveram na diminuição da taxa de juros, que foi agora feita pelo governo em 2023. Por que é importante? Porque você consegue pagar alguma dívida que você tem com juros maiores através desse benefício de ter as taxas de juros menores. Mas boa notícia, o BPC Loas vai voltar a fazer agora o empréstimo consignado também. Já adianto a vocês que agora no final do mês de maio, nós temos que saber sobre a virada da folha de pagamento, por que é importante? Porque é nesse momento que existe a averbação, a autorização para descontar em folha de pagamento, que pode demorar mais no período da virada, por isso a atenção do INSS nesse período está voltada para quê? Quando está virando a folha de pagamento. Para atualizar corretamente a folha, dessa forma as pessoas, a averbação pode ficar para o próximo mês. Então para não serem prejudicadas as pessoas que precisam, esse é o momento de pedir o empréstimo. Por que? A folha de pagamento do INSS virou entre os dias 14 e 18. Dessa forma você tem a partir de agora o acesso ao seu benefício de consignado com taxa de juros menores, sem maiores restrições. Então vamos lá. Quem pode receber o 13º salário do INSS? Por que eu estou recebendo essa dúvida? Porque algumas pessoas foram receber e não tinha disponível. Já outras pessoas foram receber e não estava pago ali o valor, 50% do valor. Tinha apenas proporcional. Eu vou explicar isso primeiro. Vamos lá. Quem começou a receber benefício do INSS depois de janeiro, recebeu fevereiro, março, abril, maio. Essas pessoas, até maio, o que aconteceu com essas pessoas? Não recebeu na sua totalidade, recebeu proporcional aos meses. Por isso que não veio inteiro. Então fique tranquilo, fique tranquila. A partir do próximo pagamento, no ano que vem, vai vir inteiro. Então foi proporcional aos meses recebidos. Já as pessoas que se decepcionaram, foram lá receber, começaram a receber do INSS, foram lá. Não tem 13º. Vão receber no mês que vem, não tem. No outro não tem também. Como fica a situação dessas pessoas? Calma. Quem começou a receber o benefício do INSS depois do mês 5, o mês de maio, recebe só no final do ano uma única parcela do 13º salário, que é paga quando? A partir do mês de novembro de 2023, como a folha de pagamento segue até dezembro, então entre novembro e dezembro é pago. Então vou repetir. Quem não recebeu o 13º salário, começou a receber o benefício depois de maio de 2023, vai receber o 13º, lá no final do ano, em uma única parcela. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, como eu disse para vocês, outra excelente notícia que vai ajudar em muito essa surpresa que continua nesse pagamento, os pagamentos de antecipação do 13º salário que estão sendo feitos, quem recebe aposentados, quem recebe auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte, entre outros benefícios lá do INSS. Todavia, vale sempre lembrar que o benefício de prestação continuada, o BPC-LOS, assim como não paga pensão por morte, não tem acesso ao 13º salário. Muito embora, uma outra excelente notícia, a gente só tem notícia boa. O atual ministro da Previdência já vem criando ali uma situação para levar isso para o governo, na possibilidade de se pagar no futuro um abono natalino justamente para esse grupo, que é o grupo que recebe o BPC-LOS, ou Renda Mensal Vitalícia, ou RMV. Então, vamos lá. Essa questão vai ser discutida e o canal Drone Diário vai atualizar para vocês a possibilidade, não de um 13º para o BPC, mas de um abono natalino. Tranquilo? Quando tiver essa novidade, vou trazer para vocês. Vocês viram aí que já tem novidade para o BPC, que foi a volta do consignado para esse grupo, que vai poder comprometer até 35% da sua renda para poder pegar um dinheirinho a mais naquela hora que mais precisa. Nessa segunda rodada que nós vamos ter aqui do 13º salário, os valores das parcelas equivalem para quem recebe os descontos legais do imposto de renda. Então, vamos lá. Lembrando, lá na primeira parcela do 13º salário não teve o quê? Não teve o desconto do imposto de renda. Então, para quem ganha acima de dois salários, o mínimo desconto acontece agora nessa segunda parcela. No finalzinho nós vamos falar sobre esse calendário rapidamente, mas a questão aqui é que tem direito ao abono os segurados independentes da Previdência Social, que ao longo do presente ano tenham recebido aposentadoria, auxílio, auxílio por incapacidade temporária, auxílio reclusão, pensão por morte. Então, foi oficializado lá no Diário Oficial da União. Ainda me lembro que foi ainda no mês de maio, as pessoas falaram, nossa, será que vai ter mesmo? Então, todos os anos, só lembrando que o 13º salário é pago lá no segundo semestre, agosto e novembro. A antecipação desse abono, que está atingindo todos os estados brasileiros em 2023, vai demandar um investimento de R$ 62 bilhões. Por que investimento? Porque com esse adiantamento, as cidades pequenas, por exemplo, que não têm ali grandes comércios, indústrias, dependem exatamente desse público, aposentados e pensionistas. Dessa forma, isso vai ajudar em muito. Mais uma vez, essa antecipação deve ajudar a aquecer a economia, principalmente vai ajudar os beneficiários do INSS com o dinheiro extra e poderão quitar as suas despesas e ter um respiro agora no meio do ano. No final do ano, vocês viram aí, lá no ano passado, assim como em 2020, 2021, 2022, não houve o abono extra, já que o benefício está sendo antecipado agora para metade do ano. Essas medidas ajudam os beneficiários do INSS, sim, que podem ter esse respiro agora, esse dinheiro extra a mais, mas dão margem para um novo problema aí no fim do ano. A partir daí, começa a luta para buscar novos benefícios para essa reta final dos beneficiários do INSS. Nós vamos estar aqui junto com vocês, acompanhando tudo isso. Então, pela quarta vez consecutiva, o INSS antecipou o calendário de pagamentos do 13º. Nesse ano, agora, a segunda parcela do benefício, que normalmente seria paga lá em dezembro, olha que coisa, está sendo efetuada agora no mês de junho. Portanto, é importante ficar atento às datas de pagamentos. É importante ressaltar que essa medida tem sido adotada a fim de injetar recursos na economia, movimentando aí, ao todo no Brasil, mais de 60 bilhões de reais. Isso porque, passando por uma situação econômica muito delicada, que se agravou consideravelmente, principalmente aí por causa da pandemia. Resumindo, nós vamos trazer aqui, antes de mais nada, é importante ressaltar sempre que nem todos os beneficiários recebem esse décimo terceiro. Essa gratificação é concedida apenas aos indivíduos, vou repetir aqui, que recebem os seguintes benefícios. Vamos falar com mais detalhes. O auxílio-doença destina-se aos segurados que estejam temporariamente impossibilitados de trabalhar devido a alguma doença ou acidente. O auxílio-acidente concedido aos segurados que sofreram um acidente e apresentam sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho. O auxílio-reclusão é direcionado aos dependentes e dos segurados que foram recolhidos à prisão. Então, não é o preso que recebe, são os seus dependentes. A aposentadunia, benefício concedido aos segurados que atingiram as condições necessárias para se aposentar. Ou seja, tem a idade e o tempo de INSS pago. E a pensão por morte destinada aos dependentes do segurado falecido, que garantem uma fonte de renda após o óbito. Portanto, aqueles que recebem os benefícios de ajuda, benefícios assistenciais, BPC-LOS e também renda mensal vitalícia, não têm direito ao recebimento do abono salarial, uma vez que esses benefícios não são considerados previdenciários. Mais uma vez, é importante lembrar que o BPC, destinado às pessoas de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência, assim como o RMV, benefício concedido com, no caso aqui, pela Previdência Social, mas não é um benefício do INSS, propriamente dito. O INSS é apenas o meio de fazer o pagamento. Mais uma vez aqui, orientação geral, as datas de pagamento do décimo terceiro salário seguem uma prioridade estabelecida pelo número de identificação social, que seria ali o seu número do PIS, ou o número, que é o mesmo número do NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Para aquelas pessoas que começaram a receber o benefício do INSS, você pode perceber que é igual ao número do benefício, o NB. Onde você encontra esse número do benefício? Na sua carta de concessão do INSS, ou então lá no seu extrato bancário, ou no site aplicativo meu INSS. Além disso, nós tivemos aí, além do calendário, nós podemos notar que aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo, são os primeiros na fila. Então vamos lá, data de pagamento, número de benefício final 1, você não considera aquilo que vem depois do traço. Agora no dia 26 do 6 de 2023, primeiros a receber. Estamos falando aqui, calendário de pagamento do 13º salário, sempre começa para quem recebe salário mínimo. No dia seguinte, número de benefício final 2, terá sua data de pagamento no dia 27 do 6. Já o número benefício final 3, será usada a data de pagamento dia 28 do 6. Final 4, vai receber o pagamento no dia 29 do 6. No dia 30 do 6, o pagamento é destinado para o número de benefício final 5. Número de benefício final 6, terá sua data de pagamento no dia 3 do 7. Estamos lá, começando no mês de julho agora, para quem recebe um salário mínimo. No dia seguinte, será pago para o final de benefício 7, para receber o pagamento em 4 do 7 de 2023. No dia 5 do 7, o pagamento será realizado para o número final 8 de benefício. E no dia 6 do 7, o número final 9, terá a data de pagamento. E por fim, no dia 7 de julho de 2023, quem tem o número final do benefício 0, vai receber o seu pagamento. Então, lembrando, segurados que recebem acima do salário mínimo, até dois salários mínimos isentos do imposto de renda, uma tabela que não era mexida mais de uma década, tem o compromisso do atual governo de aumentar gradativamente a isenção, até 2026, chegando ali a 5 mil reais. Vamos cobrar isso também, conto com a sua ajuda para cobrar essas situações. Vamos lá, calendário para quem recebe 13º salário e 2ª parcela acima do salário mínimo. No dia 3 do 7, 3 de julho, serão pagos para os benefícios finais, números finais 1,6 e 1,6. No dia 4 de julho, será a vez de quem recebe os benefícios finais 2 e 7. No dia 5 de julho, os benefícios finais 3 e 8 serão pagos. No dia 6 de julho, receberão os pagamentos, os benefícios finais 4 e 9. E, finalmente, no dia 7 de julho, os pagamentos finais 5 e 0 serão pagos. Dessa forma, é essencial conferir o número de benefícios para não perder as datas de depósito. Para consultar, se você quiser consultar o seu abono do Instituto, disponibilizado, das três seguintes formas, que eu vou dizer aqui. Primeira forma, lá no site do aplicativo Meu INSS, você vai acessar o site oficial do INSS, vai fazer o login da sua conta lá no Meu INSS, dentro da plataforma, você pode entrar e encontrar todas as informações relacionadas ao seu abono, incluindo pagamento aí, pendente, histórico de pagamento, detalhes sobre o seu benefício. Segunda forma de consultar o pagamento do INSS, utilizando também o aplicativo Meu INSS, você pode baixar e instalar aí. Você vai usar pelo aplicativo, no caso, no aparelho de celular. Vocês viram aí, a primeira forma, pelo site, o aplicativo Meu INSS, a segunda forma, pelo aparelho de celular. E a terceira, é aquela que eu disse para vocês, a grande novidade, que, a partir de agora, ligação grátis do aparelho celular. Vocês sabem que, antes, grátis, você ligava do telefone fixo. Quem ligava do telefone celular, pagava uma taxa equivalente a uma ligação local. Então, grátis agora em 2023. Então, através do telefone 135. Então, você pode também, disponibilizando aí, saber das datas de recebimento do seu benefício do INSS. O 135 disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Um atendimento do INSS estará disponível para auxiliá-lo nas suas dúvidas, consultas relacionadas aqui, principalmente, ao abono. Lembrando sempre, o INSS não liga para você. O INSS não manda mensagem de WhatsApp, Telegram. O que você pode receber, no máximo, é um aviso através do seu SMS, ou carta, ou através da consulta no caixa eletrônico, na hora de receber o seu benefício. Um aviso para que você entre em contato com o INSS. É de extrema importância que você divulgue isso, para que as pessoas não tenham maiores problemas, maiores prejuízos. O INSS nunca liga. Uma das coisas que nós estamos vendo agora, são uma modalidade de... Outra modalidade de crimes aqui, onde as pessoas têm abordado as pessoas. Por que são? Porque através de mensagem WhatsApp, ou ligação telefônica, infelizmente, continuam. Pessoas que até se passam por advogados ou funcionários do INSS. Então, muito cuidado. Então, está aqui o pagamento da segunda parcela do INSS. Começa agora no dia 26. Para vocês aí, a segunda parcela. Uma excelente notícia. São 62 bilhões de reais injetado na economia brasileira. E daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Para você que ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade. Inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Vocês viram que são várias as informações. Tem mais informação ainda. Se você sabe de alguma informação boa, que eu também não estou aqui, já aproveita a oportunidade. Deixa no comentário para eu voltar. Estão sendo feitos agora também, no final do mês, liberado o pagamento de RPV, requerção de pequeno valor. São mais de 2 bilhões de reais. E tem uma outra grande notícia, mas eu não vou trazer. Agora tem muita coisa boa no INSS, graças a Deus. Começando bem. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Alguma dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários. Com o maior prazer do mundo, eu volto aqui quantas vezes for necessário para trazer essas informações para vocês. Então, excelente notícia. Muitas pessoas nem estavam acreditando, mas está aqui. Foi antecipado o décimo terceiro. Está sendo realizado agora o pagamento da segunda parcela. E mais uma vez, só para finalizar, se você começou a receber depois de maio, foi lá receber o seu salário, não tem décimo terceiro, recebeu em junho, então vai receber agora em julho, calma. Você vai receber a parcela única do décimo terceiro salário, lá no mês de novembro, paga entre novembro e dezembro, para aqueles que começaram a receber depois do mês 5. Compartilha essa informação para ajudar. E aqueles que começaram a receber depois de janeiro, foram receber o décimo terceiro, estava proporcional, não estava inteiro. Calma, minha gente, porque é proporcional aos meses que você recebeu. Se você recebeu fevereiro, março, abril e maio, vai receber proporcional. Recebeu ali, abril e maio, vai receber proporcional. Então, é por isso que não veio 100%, ele não veio completo, vai ser proporcional, porque você começou a receber, não começou a receber o ano completo. Então, compartilha essas informações para tirar as dúvidas. E lembrando que não tem desconto para quem recebe até dois salários mínimos. Uma grande vitória que vocês tiveram com a atualização da tabela de imposto de renda. Uma série de boas notícias. Se eu continuar aqui, vou falar só notícia boa. Daqui a pouco eu volto, então, com um novo vídeo. Aguardo a participação de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. De agradecimento às pessoas que sempre estão presentes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.